Música Na avenida Almirante Barroso, o motorista do Polo Preto não conseguiu frear ao tentar desviar de um Vectra que vinha na rua Getúlio Vargas. Para não atingir as pessoas na calçada, bateu na traseira deste ônibus que faz a linha Cidade Nova 5. Segundo o motorista do automóvel, ele não sofreu nenhum ferimento. Estou com dores somente no tórax por conta do cinto mesmo. O motorista do ônibus também não se feriu e afirma que o susto foi grande e que pelo menos mais de 10 pessoas na parada de ônibus poderiam ser gravemente feridas. Na faixa dos 18 a 20 passageiros, tinha muita gente ali. O gênero estava próximo aqui, não estava nem muito lá, estava próximo aqui da beirada, esperando o ônibus. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da noite. Um longo engarrafamento ficou formado na avenida Almirante Barroso. De acordo com Sandro, motorista do automóvel, a pista molhada e a obra do BRT dificultam ainda mais o trânsito em Belém. Já era difícil, né? Com essa obra agora ficou pior ainda. E a gente vai ter que aguentar isso aí por pelo menos, pelo menos, este ano, que é o ano de eleição. Éder, que é o motorista do ônibus, concorda com as afirmações do condutor do carro. Uma viagem que a gente gastava duas horas, agora a gente gasta duas e meia, três horas. No local do acidente, as partes envolvidas resolveram entrar em acordo. Segundo o motorista do ônibus, o motorista do automóvel decidiu que vai assumir as despesas. Tudo o motorista do ônibus, concorda com as afirmações do ônibus, concorda com as afirmações do ônibus, concorda com as afirmações do ônibus. Obrigado.